Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, meu nome é Moisés Santos, eu sou brevo na Igreja Evangelica Assembleia de Deus aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju no vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão para as nossas vidas para a edificação e eu tenho certeza que essa palavra vai te ajudar nessa jornada, nessa caminhada e sabemos que não é nada fácil o texto que eu quero ler com você, meu amado, minha amada se encontra no livro do profeta Isaías, profeta messiânico, capítulo 49, a partir do versículo 14 em diante diz assim Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor, o Senhor se esqueceu de mim Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado Os teus muros estão continuamente perante mim Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti Levanta os olhos ao redor e olha todos estes que se ajuntam e vêm a ti Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te singirás deles como noiva Essa é uma palavra maravilhosa, uma palavra extraordinária uma palavra que Deus confortava o coração de Israel assim como hoje ele conforta o meu e o teu coração através desta mesma palavra Quando Israel pensava que o Senhor tinha desistido dele por causa dos seus pecados Quando Israel pensava que o cativeiro era um abandono da parte de Deus por causa dos seus pecados Então o Senhor, ele fala através da boca do profeta para dizer que nunca, jamais iria desamparar a Sião Nunca, jamais iria desamparar Jerusalém Jamais iria desamparar o seu povo E ele demonstra o amor de uma mãe pelo seu filho recém-nascido Todo o cuidado que a mãe tem por aquele filho E o Senhor vai mais além e diz Olha, está vendo esta mãe Que ela tem todo esse amor Todo esse carinho, todo esse cuidado pelo seu filho recém-nascido Ela amamenta essa criança no seu seio Ela tem todo um zelo, todo um cuidado especial Porque sabe que é uma criança frágil É fraco, é indefeso Então eu quero dizer para você Israel E hoje eu quero dizer para você igreja Meu irmão, minha irmã Que ainda que esta mãe Ela viesse a se esquecer desse filho recém-nascido Tudo que ela amamenta Aí o Senhor diz Todavia Eu, o Senhor Não me esquecerei de ti Então esta é a palavra que o Senhor traz hoje Para o meu e o teu coração Meu amado Minha amada Deus, ele está dizendo aqui Que pode surgir os abandonos nesta vida Os desprezos Pode surgir as perseguições As pessoas podem olhar para você e não dá nada por você Te abandonar Muitas pessoas são abandonadas pelos pais Muitas pessoas são abandonadas pelos familiares Pelo esposo, pela esposa As pessoas vão embora Abandonam Mas o Senhor manda dizer através desta palavra Que ainda que todos te abandonem Ainda que todos se esqueçam de ti Ele, o Senhor, jamais se esquecerá de ti Porque você está gravado nas palmas das mãos do nosso Deus Assim como Sião Assim como Israel Você e eu Nós somos a menina dos olhos de Deus O Senhor tem cuidado do seu povo Com um cuidado todo especial Você como pai Você como mãe Você cuida do seu filho Você faz tudo para proteger Para livrá-lo Para que ele tenha um futuro digno Um futuro brilhante Um bom casamento Uma boa família Uma boa comunhão com Deus Então nós fazemos de tudo pelos nossos filhos Mas o cuidado de Deus Ainda é maior do que o meu cuidado E do que o teu cuidado Então descansa A tua família está guardada Debaixo das mãos do Todo-Poderoso O teu esposo está guardado A tua esposa está guardada Os teus filhos estão guardados Debaixo das mãos do Todo-Poderoso O Senhor é quem está cuidando O Senhor é quem vai entrar nesta guerra Nesta batalha É Ele quem vai dar livramento É Ele quem vai dar provisão É Ele quem vai resolver todos os problemas Então descansa Descansa como uma criança Nos braços da mãe Descansa nos braços do teu Deus Porque Ele tem cuidado de ti E esta é a palavra que eu tenho para o teu coração Meu amado, minha amada Espero que você tenha gostado Se é novo, se é nova aqui no canal Se inscreva Deixe o seu joinha Deixe um comentário Dizendo de onde você está nos acompanhando De qual cidade De qual estado De qual denominação E eu tenho certeza Que o Senhor Vai continuar Abençoando a sua vida E eu faço questão De responder Todos os comentários Que forem deixados Abaixo deste vídeo Compartilhe este vídeo Nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp Com um irmão Que você sabe Que está precisando Ouvir esta palavra de conforto E você será Uma fonte de bênçãos Para edificação Da vida desta pessoa Um forte abraço Um beijo no coração E Deus abençoe Amém 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 Amém